Irmãninha o que está fazendo aqui? Finalmente é lunga com conacento acuto encontrei voque conacento circunflesso. Queima voque conacento circunflesso. Isso foi há muito tempo. Nos vamos matar voce. Não não não. Eu te salvei mana. E aí? Olá crianças mamãe chegou. Eu te amo. Eu te amo. E foi aí. Ah.